O item de número 15, processo número 48500-4948-2012 Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Bragel com vistas ao exporgo dos prejuízos decorrentes da sazonalização expost de garantia física ocorrida em 2013 em representação aos proprietários de usinas do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Proinfo participantes do Mecanismo de Realocação de Energia, MRE Relatou o diretor Reivi Barras para institar um pedido de sustentação oral Mediante ao despacho número 335 de 8 de fevereiro de 2013 A Superintendência de Estudos de Mercado 100 decidiu alterar o prazo para a sazonalização de garantia física referente ao ano de 2013 que deveria ter ocorrido em dezembro de 2012 para o período de 7 a 15 de fevereiro de 2013 A alteração ocorreu em razão da divulgação das cotas de garantia física e potência estabelecidas em conformidade com a Lei 12.783 que somente ocorreu em 11 de janeiro de 2013 Em 7 de março de 2013 a Eletrobras requeriu a 100 a suspensão dos efeitos e a anulação do item 2 do despacho número 335 com a emissão de um novo ato pela ANEL determinando que para o período de janeiro e fevereiro de 2013 a sazonalização ocorresse flat tal como na hipótese prevista no submodo 3.3 dos procedimentos de comercialização Por meio do despacho número 627 de 7 de março de 2013 o diretor-geral da ANEL concedeu o efeito suspensivo requerido pela Eletrobras e determinou à CCE a suspensão da liquidação e cobrança de valores que decorressem da aplicação do disposto no item 2 no efeito do despacho até a decisão final do mérito Na oitava reunião pública ordinária realizada nos dias 12 e 13 de março de 2013 a diretoria por unanimidade decidiu primeiro, convalidar o despacho número 627 de 2013 segundo, instaurar uma audiência pública na modalidade de intercâmbio documental pelo período de 13 a 22 de março de 2013 para, dentre outros, discutir o desfazimento ou não da sazonalização realizada para os meses de janeiro e fevereiro de 2013 No fechamento da audiência pública, em 26 de março de 2013 a diretoria decidiu manter a sazonalização de garantia física realizada pelos agentes de geração no âmbito da CCE em 2013 conforme consta no despacho 882 de 2013 Em 16 de maio de 2014, a Abragel protocolou o requerimento administrativo no qual pleiteou que a agência reconheça a singularidade dos riscos extraordinários verificados pelos agentes Proinfa e MRE com a sazonalização Ex-Post de 2013 que não se inserem entre os riscos suportados pelos produtores do Proinfa e que a ANEL apure e quantifique os referidos prejuízos subtraindo-os de resultados financeiros de 2013 ou adotando qualquer outra solução equivalente comunicando sua determinação à Eletrobras para a imediata operacionalização dos referidos expulgos e que a ANEL determine com urgência a suspensão dos ajustes financeiros promovidos pela Eletrobras com referência ao ano de 2013 até o encerramento da discussão na esfera administrativa impedindo o agravamento ilegal dos prejuízos já suportados pelos agentes representados pela Abragel neste requerimento Em 16 de maio de 2014 o Diretor-Geral decidiu declarar-se incompetente para análise cautelar do pedido sendo o processo encaminhado a sorteio sendo amedistribuído em 19 de maio de 2014 Mediante memorando número 270 a minha assessoria encaminhou o processo a SRG para a instrução visando a deliberação direta do mérito de requerimento apresentado pela Abragel A SRG fez análise da solicitação por intermédio da nota técnica número 029 de 2014 concluindo que pelo não reconhecimento de qualquer singularidade de riscos oriundo do disposto no despacho 882 para os agentes do Proinf Em atenção a pedidos da Abragel foram realizadas reuniões em 2 de junho de 2014 isso com a SRG e 7 de agosto de 2014 com este relator nas quais a associação apresentou os contra-argumentos da nota técnica 029 da SRG Para aprofundar a análise mediante memorando 422 a minha assessoria encaminhou o processo a SRG para avaliação das novas alegações apresentadas pela Abragel o que foi atendido pela SRG por intermédio da nota técnica 053 de 1º de setembro de 2014 A SRG avaliou as manteve a recomendação de interferimento dos feridos da Abragel relativo à suposta singularidade de riscos oriundo ao disposto no despacho 882 de 2013 A pedido da Abragel aguardei nova manifestação da associação o que se deu mediante a carta 26 de 2014 em novembro de 2014 a qual foi reapreciada com o apoio da SRG sem contudo ter sido solicitada nova manifestação formal da superintendência Na sequência solicitei análise de manifestação sobre o caso por parte da PGE que atendeu ao pedido mediante o parecer número 417 de 15 de julho de 2015 é o relatório A sustentação oral será feita pelo senhor Guilherme Bajo representante da Abragel Boa tarde senhores diretores senhoras e senhores o assunto é um pouco complexo mas eu vou aproveitar esse meu tempo para tentar sustentar algumas questões envolvendo a instrução do processo que foi muito bem descrita aqui pelo diretor relator diretor Reif não vou fazer grandes sustentações argumentativas vou apenas apresentar a nossa visão dos fatos e como nós discordamos em termos de fatos do que foi do trabalho que foi feito com todo respeito a SRG e a Procuradoria Federal é que esse tema envolve geradores do Proinfa mas geradores hidrelétricos do Proinfa mais especificamente geradores hidrelétricos do Proinfa que são do EMRE e nós vamos aqui mostrar se eu tiver sucesso nessa minha apresentação vou mostrar aos senhores que os fatos não deixam dúvida que não era possível a esses geradores se protegerem do movimento que foi feito pelo mercado de energia elétrica na sazonalização exposto que assim ficou conhecido em janeiro fevereiro de 2013 esse é o meu objetivo então para isso eu vou apenas fazer um esclarecimento sobre as peculiaridades do contrato Proinfa e MRE e a origem desse fomento para a energia renovável no país bom os senhores sabem muito melhor do que eu que decorreu de uma chamada pública proposta pela União a partir das previsões da lei 10.438 de 2002 então longe de qualquer de que a origem do Proinfa tenha sido uma vontade negocial da Eletrobras longe de que não haja um caráter público de fomento desse programa e a Eletrobras como eu mencionei ela foi o instrumento utilizado pelo poder público pelo poder concedente para viabilizar esse projeto de fontes renováveis no nosso entendimento ela é uma extensão do poder público ela faz o papel de um agente público na medida em que ela viabilizou a contratação dessa energia e ela se dá como a gente observa nessa figura como um intermediário ela compra a energia dos geradores PCHs biomassa eólica e vende essa energia para as distribuidoras por meio de cotas e isso então nós conhecemos sempre praticamos nós geradores junto com a Eletrobras sempre praticamos um registro desse contrato através de uma declaração que é feita todo final de setembro de cada ano 30 de setembro que é o PAG Programa de Geração Programa Anual de Geração de Energia Elétrica que nós também podemos chamar de sazonalização da garantia física que é isso de fato que é feito e que por sua vez se reflete na sazonalização dos contratos e das cotas então essa é a peculiaridade que eu chamo a atenção e que talvez a gente encontre aí a maior divergência com a área técnica eu vou passar aqui rapidamente a contextualização os senhores já foram bem contextualizados com o relator com o relatório do relator a única ponderação que eu trago é desrespeito ao voto condutor então do diretor André Pepitone que resultou no despacho 882 em que afirmava que não era conveniente não se podia inclusive desconstituir o que tinha sido feito até porque não se poderia afirmar naquela época se havia prejuízo para os agentes ou se o resultado financeiro seria negativo claro só poderíamos saber isso ao final do ano foi o que aconteceu e foi o que a Bragel aguardou para ver o final do ano de 2013 quando então se constatou e eu chamo a atenção desse quadro um prejuízo de aproximadamente 30 milhões de reais dos quais 46 corresponde apenas ao mês de janeiro que foi o mês em que houve o grosso da sazonalização exposto lembrando que nós nunca discutimos e a Bragel em momento algum questionou esse despacho pelo contrário a Bragel nós vamos ver mais adiante iniciou o seu requerimento e nós tomamos o cuidado de deixar isso muito claro na primeira página do requerimento que nós não estávamos discutindo o que havia sido feito na sazonalização exposto discutimos sim as consequências dessa sazonalização exposto para um grupo muito específico de geradores hidrelétricos do MRE e contratantes da Eletrobras no Proenvo aqui nós temos também um descritivo de alguns valores de alguns prejuízos por usinas e então fizemos o requerimento no meio do ano passado com base no fato do príncipe que foi reconhecido assim inclusive no voto da diretoria que decidiu por manter a sazonalização exposto nós afirmamos e continuamos a afirmar que os agentes não podem se proteger dos riscos não poderiam se proteger dos riscos de sazonalização exposto porque até aquela data era impossível a alteração e eu chamo a atenção dos senhores que nós então nunca questionamos o despacho 882 bom na primeira nas primeiras discussões com a SRG houve uma sustentação por parte da superintendência que não existia previsão normativa que impedisse os geradores de fazer a sazonalização dos contratos tratando de modo que para os geradores do ProInfa nunca havia sido foi inédita porque lembrando que os geradores do ProInfa não são agentes da CCE eles não têm acesso aos números da CCE eles não recebem notificações dos agentes de mercado interessante e só abrindo um parênteses recentemente o diretor Tiago abriu uma audiência pública na qual a CCE deveria solicitar informações dos agentes do ProInfa desculpe de todos os agentes do setor elétrico sobre o GSF e os geradores do ProInfa não puderam se manifestar porque não são agentes da CCE então de modo que existe um regime específico para os geradores do ProInfa então nós discordamos dessa afirmação na medida em que nós fazemos o PAG até 30 de setembro e nunca havia sido alterado pelos geradores a sazonalização da garantia física não traz efeitos aos consumidores e pode ser realizada livremente pelos agentes nós entendemos que ela não pode ser alterada livremente pelos geradores após o 30 de setembro de cada ano e o consumidor está protegido contra games mediante a vinculação da sazonalização do contrato à expectativa de geração PAG pelo contrário entendemos que essa situação pode gerar um risco ao consumidor mas é irrelevante para efeitos do nosso processo porque nós entendemos que os geradores não podiam à época fazer isso e agora eu vou mostrar aos senhores porque que não podia o primeiro eu diria assim o meu primeiro fato que eu chamo atenção é o entendimento da Eletrobras expressado nessa correspondência que eu trago aqui na na exposição em que ela diz claramente que o prazo para a sazonalização dos contratos do Proinfa foi encerrado em 27 de janeiro de 2013 não podendo a Eletrobras ressazonalizar a energia dos contratos do Proinfa no período de 7 a 15 de fevereiro conforme o despacho 335 de 2013 por que isso senhores? por uma questão muito simples como eu disse a Eletrobras é um intermediário nessas operações ela recebe as informações de PAG dos agentes e faz a sazonalização dos contratos com os compradores nas cotas então como que ele poderia alterar a sazonalização dos agentes se ele já tinha sazonalizado as cotas é isso que a Eletrobras nos informou e é isso que todos os geradores sempre consideraram desde que iniciou a operação comercial das primeiras unidades do Proinfa é a sazonalização das cotas então isso dando um passo a seguir a gente vai identificar que se a Eletrobras não tratava isso de modo a permitir a sazonalização de contratos como foi dito pela CRG a CCE sequer conhecia os contratos como nós vamos ver aqui nesse comunicado nessa correspondência da CCE já vou avançando mais rápido em que ela diz claramente que não dispõe dos dados e por seguinte não tem condições objetivas de atender a orientação no ofício da SRG ou seja a CCE não conhece esses contratos em dezembro de 12 de novembro de 13 nós temos a primeira grande alteração que foi decorrente de um comunicado da Eletrobras em que os agentes puderam alterar o PAG e não separar PAG e sazonalização e isso está dito expressamente nessa correspondência da Eletrobras que eu chamo a atenção dos senhores mas a grande revolução a grande mudança aconteceu em dezembro de 2014 para a sazonalização de 2015 quando a Eletrobras orientada por meio de um ofício da SRG um ofício de 9 de dezembro de 2014 a Eletrobras então autoriza que os geradores separem o PAG da sazonalização da garantia física lembrando que isso se constituiu no nosso entendimento em uma nova interpretação eu não vou conseguir passar todos os argumentos da PGE mas eles foram enfrentados ao longo pelo menos dessa exposição à medida em que a Eletrobras é sim agente público e há uma longa manos o voto condutor do diretor André Pipetone fala que a MP 579 foi de fato um fato extraordinário não há e há uma contradição da PGE em afirmar que não há tal extraordinaridade desde o início do Proinfo até 2014 o PAG sempre significou sazonalização da garantia física as PCH não podem comprar energia para atender suas obrigações com a Eletrobras ela só pode vender energia a Eletrobras aquela que ela produz neutralizar não é premiar nós não estamos pedindo um prêmio nós estamos pedindo que apenas não sejamos os únicos a suportar uma ação de mercado que nos foi prejudicial e por fim pedimos então desculpe antes mostrar a boa fé da Brajal nós manifestamos o nosso pedido sustentando que não discutiríamos a sazonalização expost e por fim pedimos então a neutralização dos agentes a supressão dos resultados e a definição dos valores que devem ser reembolsados aos geradores muito obrigado Procuradoria Procuradoria reitero o parecer 417-2015 opinando pelo indeferimento do pleito da Brajal com relação a neutralização dos prejuízos advindos da sazonalização expost ocorrida em 2013 contextualizando o programa de incentivo às fontes alternativas de energia Proinfa foi instituído pela lei 10.438-2002 e no âmbito do Proinfa parte das pequenas centrais eléctricas PCHs participantes optou por também participar do mecanismo de realocação da energia ou MRE A cláusula 8ª parágrafo 2º do contrato de compra e venda de energia celebrada entre a Eletrobras e as PCHs participantes do MRE do contrato Proinfa define que a energia contratada pelo Eletrobras será disponibilizada ao sistema interligado nacional em conformidade com o plano anual de geração de energia elétrica definido como documento em que o produtor informará a Eletrobras até o dia 30 de setembro de cada ano a estimativa de energia ser produzida mensalmente pela PCH durante o ano seguinte O parágrafo 4º da mesma cláusula estabelece que a Eletrobras apurará em cada ano o resultado da comercialização no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica segundo as regras e procedimentos da CCE em termos financeiros O submódulo 3.3 dos procedimentos de comercialização da CCE define que a sazonalização de garantia física é permitida para agentes detentores de autórroga de empreendimentos de geração modelados na CCE com garantia física definida em ato regulatório não havendo distinção entre usinas participantes ou não do Proinfa O contrato Proinfa também dispõe que os resultados da comercialização apurados no ano em termos financeiros constarão do plano anual do Proinfa seguinte sendo referido o resultado compensado nos pagamentos ao produtor a serem realizados pelo Eletrobras no ano subsequente Por relevante inicio a análise recordando a paralisação das operações da CCE relativas a 2013 por ocasião das discussões a respeito da sazonização de garantia física de 2013 a qual ocorreu de maneira exposta em consequência de rebatimentos da edição da MP 579 posteriormente convertida na lei 12.783 Como descrito no relatório até a decisão final de mérito relativa ao eventual desfazimento da sazonização de garantia física de 2013 cujo prazo havia sido alterado para o período de 7 a 15 de fevereiro de 2013 por meio do despacho 335 as operações de contabilização e liquidação da CCE ficaram suspensas por decisão do diretor geral da ANEL conforme indicado pela CCE a Câmara experimentou severos impactos em decorrência dessa suspensão dentre os quais se menciona ao menos 19 processos internos da CCE relativos à contabilização de janeiro e fevereiro de 2013 na época foi instaurada pela diretoria a audiência pública número 18 de 2013 com a finalidade entre outras de discutir o desfazimento ou não da sanalização realizada para os meses de janeiro e fevereiro de 2013 e colher subsídios e informações adicionais para o regulamento que estabeleceria que para o ano de 2013 a sanalização ocorresse de forma flat podendo ser modificada para os meses a partir de abril dada a importância do tema participaram da audiência pública 38 instituições entre as quais 24 incluindo a própria Abragel opinaram a favor da manutenção da sanalização original realizada pelos agentes de geração no ano 2013 a liquidação financeira relativa a competência de janeiro de 2013 e a contabilização relativa a fevereiro de 2013 ambas até então paralisadas só foram possíveis após a publicação do despacho número 882 pela diretoria que decidiu por manter essa sanalização de garantia física realizada pelos agentes de geração no ano do CCR em 2013 acompanhando a opinião da maioria das instituições participando da audiência pública número 18 24 dos 38 inclusive da própria Abragel ocorre que em maio de 2014 quase 14 meses após a decisão da diretoria por manter a sazonização de garantia física de 2013 a Abragel requeriu que a agência reconhecesse suposta singularidade dos riscos extraordinários verificados pelos agentes pro-infim MRE com a sazonalização exposta de 2013 bem como que a ANEL apurasse e quantificasse supostos prejuízos que teriam sido percebidos por tais agentes em análise a SRG verificou que somente seria possível atender ao requerimento da Abragel se a ANEL procedesse a ressacionalização da garantia física das usinas do Proinf e das demais usinas do MRE independentemente da vontade destes últimos de modo que ocorresse uma realocação de energia alocada em 2013 em benefício das usinas do Proinf entende a SRG que não há outra solução para o atendimento do requerimento da Abragel uma vez que no âmbito do MRE a energia alocada a mais para uns advém da energia alocada a menos para os outros proporcionalmente as suas respectivas garantias físicas observa-se que a decisão da diretoria emanada pelo despacho 882 de manter essa organização de garantia física realizada pelos agentes de direção no âmbito da CCE em 2013 foi tomada com o apoio da maioria dos agentes das áreas técnicas sem SRG da própria Abragel e depois de 14 meses a associação vem requerer o reconhecimento de supostos riscos extraordinários e quantificação de supostos prejuízos convém nesse ponto transcrever trecho da posição da Abragel manifestada no âmbito da audiência pública nº 18 de 2013 no item 2 argumentando das razões apresentadas no item anterior plena legitimidade da eventual convalidação dos atos da 100 anel em questão com a preservação de seus efeitos e terceiro em qualquer hipótese manifesta a necessidade de preservação dos efeitos jurídicos vinculados à posição jurídica dos agentes de modo a inviabilizar a alteração da sazonalização já realizada e sobretudo afastar qualquer pretensão de substituí-la de modo cogente unilateral e retroativo pela sazonalização flat e nessas condições diz a Abragel entendemos que a adoção de solução que atenda interesse de apenas parte dos agentes de forma não isonômica trará graves perdas ao setor e ensejará discussões que certamente desbordarão desse âmbito administrativo observa de forma clara que a Abragel no âmbito da audiência pública defendeu a validade do despacho 335 que prorrogou o prazo da sazonalização de garantia física de 2013 a sua convalidação pela diretoria e preservação de seus efeitos bem como manifestou a necessidade de preservação dos efeitos jurídicos vinculados à posição jurídica dos agentes de modo a inviabilizar a alteração da sazonalização já realizada completou ainda quem entende que a solução que atenda interesses de apenas parte dos agentes de forma não isonômica trará graves perdas ao setor e ensejará discussões que certamente desbordarão esse âmbito administrativo de forma incoerente com a sua própria posição manifestada no âmbito da audiência pública a Bragel apresentou no ano seguinte o requerimento hora em análise que caso deferido desejaria a reacionalização da garantia física de 2013 a favor exclusivamente dos agentes do Proinfa ou a neutralização dos supostos prejuízos desses agentes pela conta Proinfa destaca-se ainda o mencionado no voto condutor que levou a diretoria a decidir sobre a manutenção da sazonização da garantia física de 2013 o qual demonstrou que o item D não houve enriquecimento sem causa quando todos os agentes atuaram dentro da regra previamente reconhecida e discutida mas mas mera assunção de riscos e limites permitidos pela regra vigente e o item E alteração retroativa do procedimento por critério de conveniência e oportunidade violaria a segurança jurídica das relações contratuais estabelecidas com base em regra sem qualquer vice formal acrescenta-se que durante a fase de discussão ocorrida na reunião pública da diretoria em que foi acerrada AP18 realizada em 26 de março de 2013 foi salientado inclusive que naquele momento não havia como saber se haveria ou não algum prejuízo para qualquer agente em consequência da sua analisação exposta pois era desconhecido o valor do preço de liquidação da diferença para o restante do ano de 2013 assim o atendimento ao requerimento da Abragel mediante uma racionalização violaria também a determinação da diretoria manifestada no despacho 882 que definiu pela manutenção da sazonização da garantia física realizada pelos agentes de geração no âmbito da CCR em 2013 sem alteração retroativa por conveniência de alguns bem como colocaria abaixo de toda a segurança jurídica propiciada pelo despacho e definida pela diretoria e pela própria Abragel uma vez que a racionalização não foi permitida a outros agentes do setor pois o despacho 882 teve abrangência geral e aí inclusive a todos os agentes de geração realizar uma racionalização agora feriria também o princípio da exonomia se a ANEL assim o fizesse voltaria à tona a discussão ocorrida em março de 2013 a respeito da racionalização assunto devidamente superado no âmbito da agência importa ainda fazer uma breve análise do ponto de vista legal com respeito a alternativa levantada pela Abragel de que os supostos prejuízos que o agente agente Proinfa PCHMRE teriam assumido por causa da sazonização exposta no âmbito da MRE não precisariam ser compensados por uma renautização mas sim neutralizados pela conta Proinfa que é paga pelos consumidores de energia ora considerando que os consumidores financiadores da conta Proinfa também são agentes setoriais como ficaria nessa situação a preservação dos efeitos jurídicos vinculados à posição jurídica dos consumidores o decreto 2655 que é regulamento do MRE estabelece que o mecanismo tem o objetivo de compartilhar entre as usinas hidrelétricas participantes e somente entre elas os riscos hidrológicos como transcrito a seguir aí vou pegar o artigo 20 as regras do MAI deverão estabelecer o mecanismo de realocação de energia o MRE do qual participarão as usinas hidrelétricas com o objetivo de compartilhar entre elas o risco hidrológico assim explica a SRG que se atendido o pedido da requerente de alocar aos consumidores o risco das usinas do Proinf associado ao MRE haveria um descumprimento do decreto 2655 ou o reconhecimento de que ocorreram riscos extraordinários contudo se riscos extraordinários tivessem sido reconhecidos a ANEL teria operado o desfazimento da sazona dos meses dos meses de janeiro e fevereiro de 2013 o que não fez e nesse contexto a PGE registrou que a edição da 579 instituiu o regime de cotas e gerou os mais diversos efeitos inclusive a revisão extraordinária de muitos contratos contudo no que se refere a postergação do cronograma de sábado da garantia física da usina geral a MP não representa um evento extraordinário que tenha prejudicado a prezabilidade ou capaz de desestabilizar por si só os contratos dos agentes setoriais envolvidos pelo contrário a postergação acrescentou novos dados para a realização dessa analisação os quais puderam ser acessados por todos os agentes interessados portanto qualquer que tenham sido os riscos verificados pelos agentes do PROINFA PCH e MRE com a sazonalização exposta de 2013 eles não foram extraordinários pois o direito à sazonalização da garantia física foi estendido a todos os agentes de geração pelo despacho 882 e aí tem o despacho do diretor geral assim os riscos da sazonalização exposta de 2013 foram igualmente assumidos por todos os agentes de geração incluindo as usinas do PROINFA afinal todos tiveram o mesmo direito de sazonalização de garantia física após o início do ano de 2013 isso é o que consta no submódulo 3.3 dos procedimentos de comercialização da CCE que define a sazonalização de garantia física é permitida para agentes detentores de autógrafo de empreendimento de geração modelado na CCE com garantia física definida em ato regulatório o texto extraído dos procedimentos de comercialização da CCE não deixa dúvidas de que a sazonalização da garantia física é permitida para todos os geradores não estabelecendo qualquer particularidade quanto as usinas do PROINFA assim como também fez o despacho 3.3.5 ao definir o prazo para a sazonalização para o período de 7 a 15 de fevereiro de 2013 também para todos os agentes geradores segundo a Abragel há uma identidade obrigatória entre a sazonalização da garantia física das usinas do PROINFA e a sazonalização dos contratos com a Eletrobras o que não permitia a modificação da sazonalização já feita contudo a SRG e a PGE demonstram que tal identidade não existe e que não se sustenta a argumentação da Abragel sobre suposta particularidade dessas usinas decorrente de sua representação na CCF da Eletrobras ou seja é incorreta a tese de que a Eletrobras é longa manos do estado em relação às usinas do PROINFA e deixou de possibilitar a essas usinas a sazonalização exposta a PGE destaca que ao contrário do que entende a Abragel a Eletrobras é um agente sobre regulação e escarização da ANEL seja quando atua como representante dos agentes do PROINFA na CCE ou seja quando administra os fundos setoriais e quando exerce atividade de geração a atuação da Eletrobras como representante estatal se limita ao que dispõe o contrato do PROINFA mas não sobre as regras e os procedimentos de comercialização cuja competência é da ANEL assim conforme avaliação da SRG e da PGE os agentes do PROINFA que assim desejassem poderiam ter pleiteado a Eletrobras na condição de sua representante na CCE que adequasse a sazonização de suas garantias físicas no período que foi aberto a todos os demais participantes da MRE se não fizeram na época e entendem que a Eletrobras deveria ter modificado a sua sazonização de garantia física automaticamente esses agentes devem recorrer a Eletrobras como sua representante mas não tentar transferir os custos aos consumidores da ANEL via conta PROINFA logo não houve qualquer impedimento para que os agentes do PROINFA executassem a sazonização exposta de suas respectivas garantias físicas de onde se conclui que eventuais riscos assumidos por tais agentes tiveram caráter ordinário tal como dos demais agentes participantes do MRE por todo exposto acompanho o entendimento da SRG e da PGE de que não é pertinente reformar a sazonização de 2013 e tampouco neutralizar o resultado dessa sazonização aos agentes do PROINFA conforme pleiteado pela BRAGEL dentro do exposto do que consta no processo 48.500.004948 barra 2012 dígito 71 voto por indeferir o requerimento apresentado pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa referente ao reconhecimento suposto à existência de riscos extraordinários aos agentes de geração participantes do programa de incentivo às fontes alternativas de energia PROINFA e do mecanismo de realocação de energia MRE devido a sazonização de garantia física referente ao ano 2013 realizada pelos agentes de geração entre 7 e 15 de fevereiro de 2013 no âmbito da Câmara de Comercial de Energia Elétrica e convalidada por meio do despacho 882 de 2013 é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama que o excedido por indeferir o requerimento apresentado pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa referente ao reconhecimento do suposto existência de riscos extraordinários ao agente de geração participando do programa de incentivo a fontes alternativas de energia pro-info e do mecanismo de relocação de energia MRE devido a sazonalização de garantia física referente ao ano 2013 realizada pelos agentes de geração entre 7 e 15 de fevereiro de 2013 no âmbito da CCE e convalidada por meio do despacho 882 de 2013 próximo item